A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite. Neste momento os bombeiros de São Paulo do Porto estão ainda a tentar controlar este incêndio. A indicação que temos é que haverá pelo menos três feridos. Trata-se de um senhor já com alguma idade, também de uma mulher que vimos a sair há instantes aqui numa cadeira de rodas. E depois haverá também uma mulher com cerca de 40 anos que também terá ficado ferida na sequência deste incêndio. A indicação que temos é que estas três pessoas terão ficado feridas, mas apenas ficaram intoxicadas devido ao fumo e tiveram então que ser assistidas por elementos do INEM que estavam aqui no local. Ora, este incêndio terá começado numa casa. A indicação que temos é que depois terá se alastrado rapidamente e foi necessário então retirar todas as pessoas das habitações mais próximas de forma a garantir que não existiam mais feridos. A situação neste momento estará já mais calma, mas os bombeiros estão ainda, muitos bombeiros aqui no local, aliás, desde que aqui chegámos há cerca de 15 minutos estão sempre a chegar mais elementos, exatamente porque existia esse risco do fogo se propagar às outras casas, uma vez que se tratam de habitações já antigas, todas muito próximas uma das outras, e portanto havia essa preocupação por parte dos sapadores do Porto. Neste momento a situação estará então já numa fase mais controlada, os bombeiros encontram-se ainda, no entanto, com recurso a uma auto-escada, a tentar controlar definitivamente este incêndio, e tal como disse, estão aqui dezenas de bombeiros nesta rua, na rua Anselmo Brancamp, no Bofim, no Porto. Os bombeiros terão também já ido pelas traseiras deste prédio, aceder, também a tentar aceder a esta casa, no sentido de extinguir definitivamente este incêndio. O que aqui assistimos quando chegamos ao local é que existia ainda uma informação muito confusa, quando aqui chegamos as pessoas estavam visivelmente assustadas, em pânico, também os próprios bombeiros corriam de lado para lado, sem conseguir dar grandes informações, e a principal preocupação nesse momento era, como é óbvio, assistir as vítimas deste incêndio. Assistimos então quando aqui chegámos à retirada de uma senhora, já de idade, numa cadeira de rodas, que estava bastante assustada, e há também uma grande preocupação das pessoas, que não sabem ao certo qual foi a casa atingida, se as suas casas também acabaram por ficar danificadas na sequência deste incêndio, até porque para já a polícia não está a deixar que ninguém se aproxime do localizado, quando este incêndio do flagrão, as pessoas acabam por se aproximar dos agentes da PSP, acabam por dizer o número da sua casa, e é assim que os bombeiros e os agentes da autoridade vão tentando então dar alguma informação às pessoas que aqui chegam e que estão então naturalmente assustadas e preocupadas com o que aqui se passa. Vemos então que a rua se encontra cortada, nós para acedirmos aqui à rua tivemos aliás que seguir a pé, os bombeiros não nos deixaram passar, e portanto a situação aqui ainda está um pouco descontrolada, apesar de estarem já muitos meios de socorro aqui no local, o INEM, também os bombeiros e naturalmente a PSP. Nós vamos tentar aqui falar com algumas pessoas, muito boa noite, em direto para a CNTV, senhora chegou aqui há muito tempo para este incêndio? Eu moro aqui perto, e realmente ouvi os bombeiros, vi um cheiro a fumo, vim visitar, vim ver, havia aqui uma senhora a gritar, e pessoas aqui fora, à espera dos bombeiros, mas é inadmissível, os bombeiros demoravam acho que 20 minutos para chegar aqui, percebo. Há feridos na sequência deste incêndio? Penso que sim, o pai de uma mocinha que mora ali, não sei se está ferido, se por acaso está, não sei se ele estava acamado, não sei, não sei o que é que se passa, eu não conhecia muito bem, eu moro aqui, mas eu não conheço. A situação neste momento está já um pouco mais controlada, do que quando aqui se encontra? Sim, 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 muito mais, isto estava horrível, isto me parecia que é um inferno, parecia que ia tudo para o ar. Isto se trata-se, o incêndio terá começado numa casa, é a indicação que nós temos? Eu penso que foi numa casa, penso que foi na casa de uma mocinha que mora que... É, três casas, foi numa casa de uma mocinha que morava com o pai, talvez, não sei, foi, não foi? Temos aqui mais um senhor, muito boa noite, peço-lhe desculpa em direto, para a SEMP TV, só me dizer que mora bem perto destas partes. Moro, moro atrás, e naquele momento a minha mulher chamou-lhe que estava a incandiar, não sei o que eu sei o que mais, começou a alastrar a casa, a tal casa estava a incandiar, depois incendiou a outra, que estava do lado direito, e depois começou a rolar do lado que as casas estavam pegadas. A senhora percebeu-se ao cruzar pessoas? Estourou mesmo, estourou, devia ser uma gafa de gás, na cozinha, e o vizinho do lado é que tirou de lá o senhor, a casa estava ensandeada, e tirou o senhor de lá, com a coragem que ele teve, um vizinho meu foi acima do telhado, para ver se conseguia ir lá tirar o senhor, mas o senhor já tinha saído, porque ele já tinha avisado. Mas há esse senhor ferido, tem, nós temos a indicação de que haveria pelo menos mais duas pessoas feridas, não sei se a percebeu dessa situação. Não, não, não a percebeu. Não viu mesmo esse senhor? Viu o senhor e a filha, e a filha que estava toda queimada, estava toda preta mesmo, o pai estava mais, mas a coisa ficou abafada com o fumo, não é? E conseguiu... Não sabe se as casas terão ficado muito tanificadas.